Fala pessoal, o Borges aqui. É o seguinte, uma das coisas que eu mais vejo o pessoal comentar aí comigo ou aí nos comentários dos vídeos ou então em caixinhas de perguntas que eu abro no Instagram é o seguinte, tenho medo de colocar a mão na massa, tenho medo de fazer acontecer. Então tem muita gente que chega lá e fala assim, pô eu tenho conteúdo, eu sei o que tem que ser feito, já estudei e só não faço, simplesmente não faço ou então pior, eu montei toda a estrutura ali pra fazer alguma coisa, pra vender na internet e agora eu tô com medo de investir, perder dinheiro. Tô com medo de realmente colocar a mão na massa e sinceramente esse é um dos problemas mais comuns que as pessoas têm, o medo. Existe uma forma de acabar com esse medo, então existe uma forma de impedir que esse medo te impeça de agir. E bom, de antemão eu já te adianto que não tem como você acabar com o medo, não tem como você eliminar 100% o medo da sua vida, mas então qual é o segredo pra você conseguir fazer as coisas acontecerem, pra você se tornar uma pessoa vitoriosa, atingir seus objetivos e ter sucesso. Então vamos lá. Primeiro ponto, você tem que descobrir qual que é a origem desse medo. E hoje eu, pelo menos, consegui mapear que existem três principais motivos pras pessoas terem medo de fazer alguma coisa, não colocarem a mão na massa e deixarem de progredir na vida, deixarem de fazer acontecer. E o primeiro motivo é a necessidade de aprovação, é o seu ego, é a merda do seu ego que fica falando pra você que você tem que ser bom em tudo que você vai fazer, que você tem que acertar de primeira e que você não pode ser desaprovado por outras pessoas, você não pode ser criticado. Então a necessidade de aprovação é um problema tremendo que as pessoas têm. E pra você saber se você tem esse problema, imagine o seguinte, imagine que eu chegue pra você hoje e diga que você vai subir num palco pra falar pra 2.500 pessoas sobre um tema que você até domina, um tema qualquer aí, não sei se hoje você estudou sobre marketing digital, estudou sobre empreendedorismo, mas pode ser qualquer tema aí que você domine. Como você se sente nesse momento? Se imaginando ali falando pra 2.500 pessoas? Eu tenho certeza que muita gente iria travar nesse momento, iria falar eu não subo nem a pau, eu tenho pavor de falar em público. E esse pavor de falar em público é decorrente de uma necessidade de aprovação, você sente a necessidade de ser aprovado pelos outros. Então a necessidade de aprovação é uma das principais causas do seu medo, porque eu dei o exemplo aqui com falar em público. Se você tem medo de falar em público, beleza, é uma coisa que muitas vezes você já até sabe. Se você é uma pessoa que tinha medo de apresentar um trabalho aí na escola, ou se não sei se você faz faculdade, tem medo de apresentar um trabalho na faculdade, mas esse é o primeiro ponto. E muitas vezes essa necessidade de aprovação reflete em outras áreas da sua vida. Então você acha que você não pode falhar, porque se você falhar, o seu pai vai te criticar, a sua mãe vai te criticar, a menina que você gosta vai te criticar, seus amigos vão te criticar. Então você simplesmente tem medo e deixa de fazer as coisas por conta disso. E na maioria dos casos, essa necessidade de aprovação vem de algum problema paterno. Então a pessoa ali na infância teve algum problema com o pai e acabou desenvolvendo essa necessidade de aprovação. A segunda principal causa para o medo é uma expectativa muito alta ou uma expectativa irreal. E é por isso que eu gosto tanto do estoicismo, que é uma filosofia de vida que te ensina a controlar suas emoções. Ela não te ensina a ser sem emoções, mas te ensina a controlar suas emoções, não deixar com que suas emoções tomem controle de você e influenciem nas suas ações. Então quando você coloca uma expectativa muito alta acerca de alguma coisa, o seu próprio cérebro entende que aquilo é intangível, ou seja, que você não vai conseguir alcançar aquilo e ele mesmo começa a te sabotar para você não fazer aquilo. Ele coloca medo na sua cabeça, porque um dos principais instrumentos que o seu próprio cérebro usa contra você para fazer você não agir é o medo. O medo é um dos sentimentos, uma das emoções mais fortes que existem no ser humano. Inclusive no copywriting, no mundo das vendas, uma das coisas que a gente estuda é que é muito mais fácil você fazer alguém agir pelo medo de perder do que pela ganância, pela vontade de ganhar. Olha que absurdo isso, é muito mais fácil você fazer alguém agir pelo medo de perder do que pela vontade de ganhar. Então o seu cérebro sabe disso, ele sabe que com medo ele consegue te controlar. E se você tem uma expectativa muito alta em cima de alguma coisa, se você, enfim, vai começar a empreender agora, vai começar a vender na internet, e aí você já coloca aquela expectativa de conseguir um resultado absurdo logo no primeiro mês, ou então coloca aquela ansiedade de ter que fazer acontecer o negócio logo. Então pode ser que você esteja gerando uma expectativa acima daquilo que o seu cérebro reconhece como tangível, e obviamente para te proteger, para não te tirar da zona de conforto, o seu próprio cérebro vai te gerar medo para que você não haja, para te impedir de agir. E retomando ao estoicismo, o estoicismo ele te ensina isso, ele te ensina a nunca colocar uma expectativa muito alta em cima daquilo que você está projetando, em cima daquilo que você está buscando, porque a expectativa alta pode fazer com que você não saia da sua zona de conforto, pode te gerar medo, pode te gerar... Caraca, vem aqui para fora e começar a limpar o terreno ali do lado, vai ficar muito barulho aqui. Mas enfim pessoal, retomando, o estoicismo ele te faz ter essa visão sobre a vida de uma maneira mais realista, só que isso não quer dizer que você não vai sonhar, que você não vai projetar grandes coisas para a sua vida, muito pelo contrário, mas é aquela questão, é você estar muito mais focado no próximo passo do que no objetivo final em si. Até porque o objetivo final nada mais é do que a soma de vários pequenos objetivos que foram sendo alcançados ao longo do percurso. Então é aquele velho exemplo que eu sempre dou, o que é mais fácil, é você ganhar mil reais no mês, é ganhar mil e quinhentos, ou é ganhar dez mil, quinze mil, é óbvio que é ganhar mil reais, só que para você chegar nos dez mil, você tem que passar pelos mil. E muitas pessoas, ou pelo menos 99%, miram já em valores muito altos. Quando você mira no valor muito alto, coloca uma expectativa muito grande, o seu próprio cérebro diz que você não vai conseguir, diz que aquilo é intangível, e coloca medo para você não se frustrar, ou até mesmo perder energia com aquilo. Então esse é o principal segundo motivo, e o terceiro motivo é o medo de perder. Mais uma vez, isso está relacionado com o seu ego. Você é uma pessoa provavelmente que não aceita perder, só que isso varia muito do contexto, por quê? Esses dias me perguntaram lá na caixinha no Instagram, algo do tipo, Ah, para eu conseguir ganhar dinheiro na internet, para eu conseguir empreender, eu tenho que aceitar que eu vou queimar dinheiro, a pessoa falou queimar dinheiro. Então hoje pode ser que você assine Netflix e você não veja nada de relevante na Netflix. Pode ser que todo final de semana você vá para a balada e gaste 100, 150 reais, 200 reais. Então pode ser que hoje, toda semana, você vá no Burger King, no McDonald's e gaste ali 50, 60 reais. E beleza, você está gastando com comida, mas é um tipo de comida inútil, às vezes você poderia comer em casa, e eu tiro isso como exemplo, por quê? Quando eu estava começando, eu deixei de sair com os meus amigos para coisas simples assim, como por exemplo, comer um lanche no McDonald's, que eu sabia que ia me custar 50 reais, para comprar um livro. Eu cheguei a fazer isso muitas vezes, abdicar de um negócio simples ali, de um valor pequeno, para poder colocar em outro. Inclusive, chegou num ponto da minha vida, em que um dos meus maiores prazeres ali, quando eu comecei a realmente ganhar dinheiro na internet, era poder comprar um hambúrguer mais caro, artesanal, curtir essas coisas simples com o meu irmão, porque eu abdiquei dessas coisas simples para poder fazer acontecer. Essa que é a principal questão do terceiro ponto. As pessoas desperdiçam, queimam o seu dinheiro a todo momento com coisas fúteis, elas não se questionam sobre isso, mas quando é para ela investir o dinheiro dela, para ela colocar e gastar o dinheiro dela em algo que pode potencializar o retorno, que pode deixar ela próspera, que pode fazer ela crescer financeiramente, aí ela fica com o pé atrás. E isso é até uma questão de lavagem cerebral. As pessoas não conseguem enxergar dessa forma. O sistema consegue manipular a cabeça dela de forma que elas gastam dinheiro todos os dias com coisas inúteis, mas quando é para gastar com ela, quando é para fazer um negócio que realmente vai trazer um retorno para ela, independente se vai dar certo de primeira ou não, aí ela fica com medo e não age. E aí beleza, ao longo desse vídeo aqui eu já falei algumas coisas que podem ser feitas para que você quebre esse medo, só que o principal de tudo é algo no nosso cérebro chamado de neuroplasticidade, porque o segredo que ninguém te conta e que às vezes é uma verdade dura de encarar é a questão de que você nunca vai conseguir eliminar os medos da sua vida. Você sempre vai ter medo de alguma coisa, principalmente quando você for fazer algo novo, você vai ter medo também. Então no começo do vídeo aqui eu falei sobre falar em público. Eu ano passado dei minha primeira palestra para mais de duas mil pessoas e cara, eu fiquei com medo, eu fiquei com ansiedade, mesmo sendo um tema ali, eu indo falar sobre copywriting, que é algo que eu domino, eu fiquei com medo. Eu tinha esse bloqueio dentro de mim, depois eu fui entender melhor sobre esse bloqueio. Enfim, a palestra foi sensacional, foi incrível, porque na hora que eu subi no palco eu quebrei esse bloqueio e também depois eu fui entender o motivo disso acontecer. E o motivo disso acontecer é algo chamado de neuroplasticidade, ou seja, quando você tem algo que te bloqueia e você executa aquilo, ou seja, você passa por cima do medo, você age mesmo com o medo, automaticamente você quebra aquilo. Porque tem até um filme aí que tem uma frase que eu vi uma vez que fala que o medo não é real. Isso é verdade, o medo ele nunca é real, porque o medo é uma projeção, um desfecho negativo de algo que ainda nem aconteceu. E aí quando você passa por cima desse medo, automaticamente o seu cérebro também vê que aquilo não era real e aquilo ali passa, aquele sentimento ali vai embora. A lição que eu deixo a partir desse vídeo aqui é a seguinte, você conseguir identificar quais são os três principais motivos do seu medo, as três principais coisas que te impedem de fazer acontecer, que estão te impedindo de prosperar, te impedindo de enriquecer, de mudar a vida da sua família para melhor e em seguida você entender que não tem como você eliminar o medo e que vence quem consegue agir mesmo com o medo. Então o segredo é esse, você nunca vai eliminar o medo, você nunca vai se sentir preparado para fazer alguma coisa, mas as pessoas acima da média, as pessoas que realmente conquistam, que realmente fazem acontecer, são as pessoas que agem mesmo com o medo. Elas não esperam o medo sair, elas aceitam que elas estão com medo, elas aceitam que não necessariamente aquilo ali vai dar certo de primeira, mas mesmo assim elas vão lá e agem. Então esse foi o vídeo curto da semana aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, comenta aí abaixo o que você achou, comenta aí abaixo se você se identifica com alguma dessas coisas, se esse vídeo te ajudou e também sugestões para próximos vídeos são sempre bem-vindos. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui, deixa seu like, compartilha esse vídeo com quem você acha que possa agregar esse conteúdo e é isso aí, finalizamos por aqui, um abraço e eu te vejo no próximo vídeo.